Música Histórias de sucesso, conquistas, pessoas que acreditaram, sonharam e conquistaram. Dr. Nilton Tokunaga é o nosso convidado hoje, diretor do HO, Hospital Oftalmológico Ribeirão Preto. Dr. Nilton, a jornada foi longa, como é que foi essa história do Nilton Tokunaga? Como é que ele chegou até aqui? Lelinha, é bem longa, porque isso começa desde que eu era bem criança. Se bem criança, eu te falo uns 5 anos, né? Foi daí que tomei o gosto do que é ser médico, medicina, sabe? Criança? Criança, e você sabe por quê? Porque eu não saio do hospital. Ah, é? Mas não saio do hospital por quê? Seus pais eram médicos? Não, porque toda semana tinha lombriga. Não sei, tinha dor de barriga. Era lombriga mesmo, áscariz, sabe? Verdade. Eu não sei, sei lá o que eu fazia de comer errado e brincar pelos parques. Naquela época você ficava sempre na rua, né? E isso era uma coisa, né? Era verminose. Segundo, eu tinha asma. Agora, a asma pegava. É. Porque eu tinha crise de bronquite. E aí eu... Assim, alérgico, né? Eu morava em São Paulo. Onde em São Paulo você tem algum lugar que você não tenha alguma coisa que te provoque alergia? É. Poeira, poluição. E aí eu tinha que ir pro pronto-socorro infantil pra fazer inalação. E eu ficava lá, fazendo inalação com bronco dilatador. E a minha mãe levava lá, porque eu ficava competiando. E, assim, uma boa parte da minha infância, eu ficava em hospital. Gente, então quer dizer... E essa experiência sua, dentro lá da sua cabeça, da cabecinha daquela criança, já brotou ali, já plantou ali uma sementinha dessa questão de ser médico? Brotou, porque eu via o pessoal de branco, né? Os médicos, os enfermeiros. Todos ajudando. Estudando, pelo menos na época era tudo criança, que era um pronto-socorro infantil. E eu vi o cuidado que eles tinham, né? Com a gente, achei bonito aquilo ali. Que legal! Eu pensei, nossa, ele tá conseguindo fazer com que eu respire, né? Gente, olha que coisa! E aí eu fui realmente tomando gosto de achar que aquela profissão, ser médico ou ser enfermeiro, era bacana. E aí, então, na sua jornada, na medida em que você foi aí ficando jovem, foi chegando o momento de vestibular, você sempre teve na cabeça que você queria ser médico? Sim. Mas aí, sabe o que aconteceu? O meu pai era engenheiro. Ah! É. Ele era engenheiro civil, ele tinha uma empresa, uma construtora. E aí, quando eu tava lá na minha adolescência, eu falei assim, ah, deve ser difícil ser médico, deve dar muito trabalho, tem que estudar muito. Eu falei assim, eu vou trabalhar com o meu pai, porque aí, ele vai contratar uma secretária pra mim, já vou ficar lá de boa. E aí eu comecei a fazer um curso pra prestar engenharia, apesar de, no fundo, gostar de medicina, sabe? Você jura que tem esse pedaço do seu história? Eu não me imaginei. E aí, você sabe que, assim, eu fiz no colégio, fiz exatas, né? Enfim, prestei vestibular, passei. Engenharia. É. E a hora da matrícula, eu falei assim, não quero ser engenheiro. Você jura? Dei um pau na minha casa. Ah! Falei, nossa, como é que você fala agora isso, não sei o quê? Falei, não, mas acho que não vai dar pra mim, sabe? Eu quero ser médico mesmo. Você jura? Você jura. Quer dizer que, e aí, então, você abandonou a ideia de se matricular? É, eu tive que fazer cursinho, porque, né, eu fiquei um ano pra prestar vestibular de novo e aguentando a pressão do meu pai, né? Porque ele gostaria que você fizesse engenharia e você seguia o caminho junto com ele. É, eu queria ter o meu próprio caminho, né? E aí, sabe o que aconteceu? Você vê como as coisas acontecem, né? É, o meu pai, a empresa dele, não tava lá grande coisa na época, porque ele fazia muitas obras pro governo, sabe? E, enfim, naquela época tinha muita inflação. E no ano em que eu tava fazendo cursinho, a empresa, meu pai, teve uma dificuldade financeira muito grande por falta de pagamento por parte de prefeitura, de governo, e ele tinha obras grandes, ele acabou quebrando, você acredita? Gente, olha isso. Então, você vê, se eu tivesse precisando fazer engenharia, eu ia estar na faculdade com meu pai quebrado. Olha isso. Então, às vezes, não era pra ser mesmo. Não era pra ser. Mas aí você, então, engrenou, foi fazer o seu vestibular e seguiu na ideia da medicina. Aí, sim. Porque aí eu falei, eu vou fazer o que eu gosto. Assim, o que eu gosto é a área médica, né? Quer dizer que é uma coisa que realmente você tinha dentro de você. Ah, isso realmente é dentro de mim mesmo. Você vê que é assim, porque tem gente que às vezes fala, ah, foi fazer medicina, porque tinha família, porque tinha isso. No seu caso, não, era uma coisa sua. É, de dentro de mim. E aí, o que acontece? Quando eu passei no vestibular, eu passei em várias faculdades, mas eu não passei na época FUVET, que era pública. Não passei. E aí eu passei na Santa Casa, que é uma faculdade particular, embora ela tenha uma fundação, então não era das mais caras, né? Só que aconteceu o seguinte, o meu pai quebrado, como é que ele ia pagar a faculdade pra mim? Gente! É, então foi a minha primeira dificuldade já entrando na faculdade, né? Aí o que eu fiz? Eu fui com minha mãe, fui lá na diretoria, ela explicou a situação financeira que nós estávamos, e aí eles deram uma bolsa, uma bolsa parcial, né? Então eu pagava metade. Só que com a outra metade, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer trabalhos na faculdade, como assim, eu fui fiscal de vestibular. Você junta! Eu trabalhei no banco de sangue da Santa Casa, que assim, aos finais de semana, sábado, domingo, você entrava numa Kombi, junto com os técnicos de enfermagem, ia pras igrejas, eu fazia triagem, pra saber se a pessoa tinha diabetes, alguma doença, hepatite, pra poder triar pra falar, não, você pode ser doador. Gente, tudo isso, você era estudante. Eu tinha 18 anos. E você fazia isso pra poder pagar a faculdade. De alguma forma, tinha que entrar dinheiro. Olha que coisa, né? Quem vê o diretor do HO, acha que já nasceu com o HO nas mãos, né? Pois é. É que você vê lá na frente, né? Mas e os percalços até chegar lá, né? Meu Deus. Então, mãe, vamos voltar pra trás, porque eu tô amando essa história. Então, você foi fazendo trabalhos durante a faculdade. Fui. E aí, o que acontece? O meu pai, ele teve ajuda do meu tio, que é meu padrinho, que é o cunhado dele. E o meu tio tinha uma loja de materiais de ferragens lá em São Paulo, né? E o meu tio emprestou material pro meu pai poder vender. E o meu pai conseguiu um terreninho lá na periferia de São Paulo. E ele vendia ferragens, areia, cimento, pedra. E ele precisava de um ajudante, não é? Adivinha quem que ajudava também? Você? Eu. Mas como? Porque durante a semana, ele tinha um ajudante que trabalhava de segunda a sexta. É o que ele podia pagar. Mas ele trabalhava todos os dias. Sábados e domingos, né? Ele trabalhava aos finais de semana e aos finais de semana você que ia. É, porque quando eu não tava fazendo essas atividades que eu te falei, fiscal e vestibular, ou fazendo triagem no banco de sangue, É, eu que ia lá no sábado e domingo, no período da manhã, e eu ia lá nessa lojinha, ajudava. Quer dizer que você fazia, estudava medicina? Sim. Enquanto você cursava, você fazia os trabalhos dentro da faculdade pra pagar a sua... Parte da minha bolsa, né? Parte da sua bolsa. E sábado e domingo você trabalhava com o seu pai. Foi. Gente... É. Então eu carregava saco de cimento de 60 quilos e eu não tinha nem 60 quilos. Eu, né? Acho que eu tinha menos de 60 quilos. Mas eu carregava saco de 60 quilos. Seja... E aí uma vez aconteceu uma coisa muito interessante que foi um professor meu, de colégio, ele foi comprar material lá nessa lojinha e ele foi comprar um saco de cimento. E eu era ex-aluno dele, né? Sabe o que aconteceu? Quando eu fui pôr o saco de cimento no porta-malas dele, o peso era tão grande que estourou o saco de cimento dentro do porta-mala dele. Você imagina o que que aconteceu, né? Gente... Mas aí, assim, o cara ficou com tanta dó de mim... Não, tal, não sei o que, mas... Lógico, eu peguei e mapai e comecei a tirar o cimento do porta-mala deles, mas... Eu fiquei amanhã limpando o porta-mala deles, né? E nem aspirador não tinha, mas assim, o que deu pra tirar eu tirei. Mas ele ficou com pena de mim, ele não ficou bravo. Caralho, eu acho que ele deve ter pensado, meu Deus, esse menino tá numa luta danada. Foi. Gente, estourou o saco de cimento? Estourou, né? São coisas que você não esquece jamais. Mas como é que você vai esquecer? Justamente com o teu ex-professor? Nossa, meu Deus. Mas eu sabia tudo sobre cotovelo, sabe assim? Cano 3 quartos, não sei o que, eu sabia de tudo. Olha, doutor Newton, eu tô impressionada de conhecer esse outro lado da sua vida, de como você chegou. E aí, assim você tocou os seis anos de faculdade. E assim, no primeiro ano, por exemplo, como todo calor, você se deslumbra, né? Tinha muitas festas, você queria participar. Nossa, eu me lembro que tinha um colega meu, o cara riquíssimo. Pai dele, eu acho que um dos psiquiatras mais famosos de São Paulo. E num dia que a gente tava terminando aula, vamos lá na minha casa. Ele falou assim, vamos. É, ele com uma caravan nova e eu de ônibus, falei, tá. Sabe onde é que eu, ele encheu a caravan. Sabe onde é que eu entrei na caravan? No porta-malas. Eu era pequenininho, encheu a caravan. Eu fui no porta-malas até a casa dele, mas foi super divertido, né? Quando eu entrei na casa dele, eu me perdi na casa dele. Porque eu fui no banheiro, falei, e onde é que eu acho o banheiro? Era sala, 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 quarto. Falei, nossa, que legal esse negócio. Ele morava lá na rua Colômbia, lá perto da Avenida Brasil. Tudo chique, né? Falei, nossa. Falei, ô, teu pai é médico. Pô, quem sabe algum dia, né? Sabe? Mas aquilo marcou pra mim. Que coisa, hein? E ao mesmo tempo... E aquilo naquele momento era muito distante. Nossa, aquilo pra mim era assim, eu nunca tinha visto uma casa daquela. Era uma coisa que você nem imaginava. Não, você vê em filmes, né? Mas assim, a vida real, eu nunca tinha entrado numa casa dessa forma, né? E aí era assim, então... E naquela época, eu queria ser mais sociável, sabe? Eu queria que as pessoas me conhecessem, eu queria conhecer pessoas. Porque eu sempre fui muito tímido. E naquela época... Você é tímido? Eu sou tímido. Ainda sou, mas eu me esforço, né? Aquela coisa. E aí, eu fui um dos poucos a usar um crachá com o meu nome ali, pras pessoas me conhecerem rápido, meu nome. Como é que é, não? Me conta. Eu já tinha crachá. Eu andava de crachá na faculdade. Você jura? Eu colocava a internet em loucura e colocava Newton. E aí pra lá e pra cá, ah, o Newton. Aí eu fui, assim... Você foi ficando famoso. Não é famoso, mas fui... Famoso assim, conhecido. É o cara do crachá. É o cara do crachá. Newton? É. E aí o que eu fiz? Eu entrei no centro acadêmico. Pra o quê? Pra promover as festas que tinham. Aí como eu promovia a festa, eu não pagava pra entrar. Mais um jeito que você deu conta de drivar a situação. Porque eu não tinha condições de ficar pagando pra ir pra festa e tudo mais. Então, eu promovia as festas. Gente. Mas você veja que você foi criando recursos. Fui. O tempo todo pra ir enfrentando e conquistando seus sonhos, né? As dificuldades acabam transformando você. Porque ou você se deixa levar, mas aí você... O que vai acontecer com você, né? Se você deixar as dificuldades que vêm e você esmorece, bom... Você para. Você não consegue ir pra frente, né? Por exemplo, naquela época, a gente tinha que ter aula de anatomia. Primeiro ano, segundo ano, anatomia. E eu não tinha dinheiro pra comprar um livro de anatomia que é colorido. Eu tirava xerox. E não tinha xerox colorido. Era preto e branco. Aí, como é que você vai definir um músculo, né? Sem a cor. Aí, eu tinha que pegar meu xerox e ver. E eu tinha que ir lá na anatomia, final de semana, e falar. Ah, tô vendo aqui o músculo. Era a única maneira de eu ver os órgãos, né? Que... Então, eu ia chamar de morfologia. Então, eu ia lá, ver os cadáveres. E eu fiz amizade com o cara, toma conta. Ele já deixava eu ficar lá. Pra você poder identificar. E identificar, se não, eu não conseguia. Ver preto e branco, tava difícil pra mim, né? Gente, olha isso. Quer dizer, as conquistas, elas vêm de suor. Vêm. Né? Você sabe o que acontece? Muita gente, acho que a maioria, quando olha pras pessoas de sucesso, as pessoas que... Sucesso, quando a gente fala sucesso, sucesso não significa só a questão financeira, a posição financeira. Sucesso é um conjunto de coisas, né? É você poder ter a casa que você sonhou. É você poder ter tido as conquistas e ter uma vida em que você pode ter aquilo que você deseja, que pra cada um é uma coisa. Mas, enfim. Sempre que... A maioria das pessoas que olham e veem, a sensação é sempre que foi simples, né? Não, ele teve uma ajuda, não, ele teve família, não, ele já tinha condição. Pouca gente, ou praticamente ninguém, olha e pensa, meu Deus, esse cara lutou muito. E a gente vê agora, você, né? Tô aqui te ouvindo. Quanta, assim, a todo momento foi uma luta. Foi. E você vê, não era só eu que tava nessa situação. Eu tinha outros colegas, na mesma situação que eu, pessoas que, sabe, humildes, que as famílias tinham uma certa dificuldade e estavam lá na luta, né? E você sabe que foi a primeira vez que eu quase fui preso, né? No primeiro ano de faculdade. É, filho. Como é? Porque eu juntei esses meus amigos e a gente teve ideia de ir lá na Praça Ramos, lá em São Paulo, que é o centro da cidade, onde ficava o mapping. O mapping circula muitas pessoas, né? E nós três pegávamos o avental e a primeira coisa que a gente pegou na faculdade é tirar a pressão, né? Medir a pressão. Então a gente pegava o estetoscópio, aparelho de pressão e ficava lá na porta, lá da praça. E a gente não ficava se oferecendo. Mas, obviamente, que quem passava, o que você tá fazendo? Ó, tô medindo a pressão. Aí eu medi a pressão das pessoas e eles davam lá um dinheirinho pra gente. Não, até... E eu fazia isso na hora do almoço. Você jura? É. Então eu ficava lá, de avental, porta, e os caras me davam. E olha... E aonde que apareceu a polícia nisso? Então, nesse dia... Porque até aí você não tava cometendo nenhum crime, né? Até sim, porque pra eles é a prática ilegal da medicina. Você não pode medir pressão. Ah, você não pode medir pressão. Não pode. Porque eu li e falei, gente, mas qual é o crime disso? Não pode. Aí você sabe que um dos meus colegas, no terceiro mês, ele comprou um Fusca usado. O quê? Comprou um Fusca. Medindo pressão? É. Ah, o Fusca era baratinho, mas assim, pra usar. Mas ele comprou um Fusca. Não importa. Mas ele comprou um Fusca. Porque ele ia todo dia. Eu não ia todo dia. Mas o dia que... Por isso que assim, eu não ia todo dia. E o dia que ele foi, ele foi preso. Aí nunca mais eu fui. Aí você... E ele... Ah, mas é lógico. Eu falei, eu não tenho o Fusca. Ele foi fichado. Meu Deus, doutor Milton. Não, ele sim. Ele foi fichado. Ele não ficou na cadeia. É, entendi. Mas assim, ele já deixou de ser réu primário. Já deixou de ser réu primário. Que é um absurdo. Porque também nem é um crime. Ele já estava ali ajudando pessoas, né? Sim. Ainda mais daquela época, né? Que eu imagino... Eu não sei, mas hoje em dia até tem aparelho de pressão numa farmácia ou outra. Mas antigamente não tinha. Não tinha, não tinha. Se você não tivesse alguém pra tirar sua pressão... E a gente orientava. Olha, sua pressão tá alta, procura um médico. A gente não é... A gente não tratava ninguém. É. Mas foi um perrengue ali. E me conta uma coisa. E como é que aconteceu a escolha da oftalmologia? Bom, foi assim. Ah, tem um outro perrengue que foi no terceiro ano da faculdade. Ah, quer dizer, não foi suficiente isso aqui, teve mais. Não, teve a segunda vez que eu quase fui preso também. Ah. Como eu falei, eu queria ter minhas coisas. Não eram grandes coisas, mas eu queria ter um dinheirinho pra poder sair com os amigos, etc. Ter algumas coisas minhas, porque você é jovem, né? E aí saiu um convite de um ortopedista pra mim trabalhar num pronto-socorro. Só que eu tava no terceiro ano. Aí o que ele fazia? Ele tinha vários empregos públicos, então ele ficava, tipo assim, em três lugares ao mesmo tempo. Então ele me deixava o carimbo dele e falava assim, ó. Chegou um paciente, você pede o raio-x e prescreve o anti-inflamatório. E tinha até o carimbo do anti-inflamatório. Ah, beleza. É só isso? Só isso. Ah, se tiver alguma coisa, alguém quebrar o braço, fala com o gesseiro que ele sabe de tudo. Tá bom. Então eu tava, eu e o gesseiro no pronto-socorro. Lá na Vila Carrão. Fim do mundo, né? Meu Deus! Então chegava alguém, ah, o que aconteceu? Ah, tô com entorce. Tira o raio-x. É anti-inflamatório, né? E ia, ia, ia. Até que teve um dia que era sete da noite. Eu já tinha que estar na hora de ir embora, né? Aí veio um camburão da polícia falando assim, tem um pau traumatizado. Como? Tem um cara lá que a polícia atropelada, a polícia trouxe. Aí você, cadê o médico? O médico, o médico, o médico, né? Aí o enfermeiro falou assim, doutor? Tem um pau traumatizado aí que a polícia acabou de deixar ali. Falei assim, ah, chama o médico. Ah, mas o senhor é o médico. Falei, cadê os outros médicos? Ah, eles já foram embora, ainda não chegaram. Falei, ah, tá bom. Olha, fala que eu tô chegando ali. Daqui a pouquinho, peguei minha mochila, fui embora pelos fundos, nunca mais voltei. Gente, eu não acredito. E eu tava no terceiro ano. Mas assim, olha, na prática eu aprendi muita coisa. Pô, mas ainda bem que você pegou a mochila e foi embora. Porque teria sido pior se você encarasse a coisa. Porque essa é pior do que medir pressão. Essa é pior do que medir pressão. Porque eu tava como um médico ali. É. Então você vê, você faz as coisas, você é imaturo. Você, enfim... Menino, né? É. Gente, terceiro ano de medicina. Hoje, na minha idade, eu falei, nossa, o que eu fiz na minha vida? Mas, enfim, a gente às vezes erra e aprende com as coisas. É, na verdade, isso aí são histórias que a gente vai colecionando ao longo da vida. E que vai mostrando, assim, um crescimento. Agora, você veja que todas as suas histórias são histórias de quem tava lutando, né? Quem tava lutando, quem tinha a dificuldade. Eu acho que até, assim, serve muito de modelo. Não só pelas conquistas que você teve. Mas até mesmo, assim, essa nova geração que vem vindo, eu acho que é uma geração que não tem ideia, né? De quanto as coisas eram mais difíceis e o quanto... Desde então, desde a nossa época, eu acho que era mais difícil e pouca gente tinha essa coisa de persistência e de luta. Mas parece que hoje em dia ainda ficou pior, né? Ficou. É verdade. Por um lado, as coisas ficaram mais fáceis. Mas a facilidade do mundo e das coisas foi criando aí uma sociedade, uma geração frágil. É. Eu acho que a palavra é essa. Muito frágil. Eu não sei como é que vai ser essa geração, como é que serão as conquistas dessa geração. Porque você veja que, na hora que eu tava te ouvindo, eu pensei... Você lutou pra estudar, você precisou ir trabalhar, você precisou se esforçar. O curso de medicina não é um curso fácil. Quer dizer, você tem que ter uma dedicação grande de estudo, ao mesmo tempo você tinha que trabalhar, ao mesmo tempo você ajudava o seu pai aos finais de semana. Quer dizer, muito suor. E a prática que eu te falo, eu fiquei quase um ano nesse ponto de socorro. Eu aprendi a fazer sutura de cortes. Eu suturava, eu ajudava a reduzir fraturas. Quer dizer, quando eu cheguei no quarto ano e eu passei pela ortopedia, os caras acharam que assim... Nossa, como você sabe? Os caras queriam que eu fizesse ortopedia depois. É? É, porque eu já sabia. Eu olhava lá pro agente, aí tem uma fratura. Como é que você sabe? Ué, tô vendo aqui, né? Então, foi muito legal. Porque eu aprendi muita coisa na prática. E você em nenhum momento pensou em fazer ortopedia? Eu até pensei em fazer ortopedia, mas eu vi que não era aquilo que eu queria, sabe? Eu até pensei, mas eu falei, não. Na verdade, eu decidi o que eu queria fazer foi no sexto ano mesmo, quando eu tinha que prestar a residência. E aí você fala assim, mas por que você decidiu pra fazer oftalmologia? Porque eu vi que não tinha que dar plantão. Eu vi que era uma coisa tranquila, não dá plantão. Mas aí depois, quando eu entrei na residência, sabe a primeira coisa que eu tive que fazer? Plantão. Você fala plantão de oftalmologia? Sim, porque eu entrei num serviço que ele era responsável pelo banco de olhos em São Paulo. E tinha captação de córnea. Então, aos finais de semana, na verdade, não é só aos finais, todos os dias, né? Se tivesse alguém doando as córneas, eu tinha que ir até o local pra tirar o globo ocular. E isso não tinha hora. É. E aí eu dava plantão, então. Quer dizer, você pensou que seria... Bom, a medicina não existe um lugar tranquilo, né? Não existe um segmento tranquilo. Você sabe que antes de entrar na faculdade, eu era muito fresco pra dormir, por exemplo. Pra mim, tinha que ser silêncio, tinha que ser pouca luz, no escuro, que aí eu conseguiria dormir. Depois da faculdade, eu durmo em qualquer lugar. Eu durmo de pé. Eu durmo assistindo televisão. É uma coisa. Porque, assim, você não consegue durante, por exemplo, no internato. O primeiro plantão que eu dei no quinto ano, no pronto-socorro, tinha um sofá lá no conforto dos médicos. Não é bem conforto, né? Mas o local onde a gente tinha que ficar descansando. Tinha um sofá, uma mola solta no meio do sofá. E você não conseguia nem deitar direito. E frio, a janela quebrada, porque estão falando em Santa Casa, né? Santa Casa não é um Einstein, certo? E aí eu dormia mal e com frio. E, enfim, com o tempo, você se acostuma tanto com aquilo. que, para você, você dorme depois em qualquer lugar. Eu acho que todas essas vivências, né? Hoje, que você tem uma posição estabelecida, é até mais legal. Eu digo assim, o sabor da conquista é muito gostoso, né? O sabor da conquista, o sabor de você ter alcançado e de você olhar para trás e ver, assim, a jornada. Isso é muito bacana. Isso é muito legal. E é algo que pouca gente imagina, né? Verdade. Você sabe que fui até médico de piscina, né? Fazer exame médico de piscina. De clube. De clube? É, outra forma de eu ganhar o dinheirinho. Meu Deus do céu! Você é júri exame médico? É, eu tinha um clube de bairro, perto da casa da minha avó. Aí eu consegui esse bico aí de fazer exame médico. Gente! Agora, você soube também, porque, na verdade, além da luta, você também teve inteligência para ir indo atrás de todas as oportunidades, né? Eu acho que um dos segredos, né? Se é que existe algum segredo, mas uma das coisas que faz parte da gente alcançar, da gente conseguir as conquistas e as realizações, é ficar de olho em todas as oportunidades, né? Sim, você imagina no verão, com aquele sol de 35 graus lá fora, e você, né, olhando pela janelinha, o pessoal entrando na piscina, e você fazendo, e tendo que examinar. Talvez assim, na época, hoje não tem mais, mas naquela época tinha muito aquele negócio de micose no pé, né? Frieira. Tinha muito clube, né? Hoje em dia mudou os conceitos, mas antigamente todo mundo ia para o clube. Era até agradável ver as meninas, né, para fazer exame, mas os veios com micose era difícil. Não era fácil, não. Doutor Newton, e aí, como é que foi a jornada até chegar no HO? Bom, aí eu fiz. Porque, olha, essas histórias todas mostram assim, que foi tudo muito suado, né? Foi, foi. Eu tive uma grande sorte de ter entrado num serviço de residência muito concentrado lá em São Paulo, né? E eu tive, assim, uma sorte, e também um certo planejamento para entrar nesse serviço. Por quê? O chefe desse serviço, ele era chefe do Hospital de Servidor Público lá em São Paulo, né? E ele também era chefe desse serviço particular que eu entrei. Eu falei assim, bom, eu vou prestar a prova. A prova tinha, tipo, 100 candidatos para duas vagas. Falei, é difícil. Vou ter que dar um jeito de passar. Aí, qual foi a minha estratégia? Eu pensei o seguinte, bom, se ele é chefe de servidor, vou fazer todas as provas de anos anteriores de residência do servidor. Eu comprava livros com perguntas e respostas de exames, tipo, dos últimos dez anos. E eu começava a estudar, estudar, estudar. E aí, no dia da prova, das cem questões, oitenta, eu já sabia de cor. Gente, que sacada! Oi, Lelinha, isso aí foi uma das... Deixa eu te falar, não tem nada de sorte, não. Não tem nada de sorte. É dedicação. Você foi inteligente. Gente, que sacada que você teve! Quando eu li ali questões repetidas, comecei a dar risada. Falei, nossa, é agora que eu vou garabaritar. Então, tinha oitenta questões iguais. As vinte restantes, eu respondi umas dez, assim, que eu sabia. Ou seja, fiz noventa pontos ali. E foi esse que deu o champ aumentar. De cem questões, noventa. Você fez noventa. Fiz noventa. Não fiz noventa por cento da prova. Foi, foi. Noventa por cento da prova de cem questões, né? De cem questões. Que é muita coisa. Realmente, deu certo. Meu Deus! Mas você foi inteligente, né? É, eu não sei. Essa questão da sorte, eu acho a palavra sorte uma palavra... Eu gosto dela, mas eu acho que ela é uma... Ela é complexa, né? O que é sorte? Eu acho que a gente tem que buscar a sorte também, né? Eu não quero parar, ficar olhando pra cima pra ver se cai alguma coisa, mas é... Toda vez que eu falo assim, a pessoa teve sorte, eu olho pra história da pessoa e penso, gente, sorte? Eu olho, às vezes, assim, você, você teve sorte? Olha quanta luta! É, foi. Sabe? Então, assim, sorte, assim, é tudo tão suado. Acho que, às vezes, você realmente tem um fator de você estar no lugar certo, na hora certa. É, eu acredito muito nisso. Isso eu acho que existe, né? Às vezes, você tá no lugar certo, na hora certa, pra aquela coisa acontecer. E isso é uma sorte, de você tá no momento certo, no lugar adequado. Mas o resto é luta, né? É dedicação. E aí, na residência, só távamos em dois. E, na época, você escolhia a subespecialidade. Lá naquele serviço, só tinha duas subespecialidades. Córnea e retina, pra você fazer, tipo, no terceiro ano. Os dois primeiros anos, na geral, você fazia de tudo. Mas, no último ano, você tinha que escolher algo ultra especializado. E o meu colega, ele já queria fazer córnea. E aí, eu falei, bom, resta fazer retina. Mas, ao mesmo tempo, por que eu não briguei com ele? Porque, no primeiro ano, quando eu entrei na primeira cirurgia que tava tendo, e tinha um médico assistente, eu vi uma cirurgia feia, feia, um olho aberto e tudo mais. Eu falei, que cirurgia é essa? A cirurgia de retina. Eu falei, nossa, coisa feia, né? Sabe? Eu falei... Aí ele falou assim, é, é trabalhosa. Aí eu perguntei pra ele, tem muita gente que faz isso? Pouca gente que faz isso. Eu falei, ah, tá bom. Então, foi assim, eu vi que aquilo era um nicho que eu tinha que entrar, né? Eu fiz aquilo ali, porque era difícil, mas, no momento, tinha poucas pessoas que faziam aquilo. Então, assim, naquela época também vi. Bom, é uma forma de eu conseguir me destacar dentro da oftalmologia, se eu fizesse a parte de retina. Olha isso. E aí você seguiu esse caminho. E aí eu segui esse caminho. Aí depois eu terminei a residência. Aí o chefe me convidou pra ser assistente. Na verdade, eu falo insistente, né? Porque eu já poderia ter saído, mas eu insisti em ficar mais tempo pra aprender mais. E quando eu já tinha cinco anos de já ter terminado a residência, tinha uma médica, colega, que ela veio de Ribeirão Preto e foi trabalhar no serviço. E ela passou uma bacana, legal. E a gente operava no mesmo dia numa clínica lá desse serviço, né? Ela fazia estrabismo e eu fazia retino. Cada um numa sala. Aí lá pelas tantas eu falei assim pra ela, Fernanda, eu não entendo você. Você saiu numa cidade bacana e tal pra vir parar aqui, né? Nesse inferno, né? Quem me dera se eu fosse pra Ribeirão Preto? Ela falou assim, tá falando sério? Eu falei, tô. Eu gostaria de sair de São Paulo. Falei, ó, tem uma amiga minha que faz retina e ela gostaria de alguém pra estar lá, trabalhando com ela. Falei, beleza. Posso falar com ela? Pode, né? E aí ela contatou a Cláudia, né? Que até hoje trabalha comigo. E a Cláudia tava fazendo uma especialização na Escola Paulista lá em São Paulo. E ela me ligou, falou, ó, sou a Cláudia, amiga da Fernanda. Falei, ah, legal. Ó, vamos combinar uma hora pra gente conversar, porque ela falou, você quer ir pra Ribeirão? Falei, ah, beleza. Aí, na semana seguinte, a gente se encontrou. Ela falou como que era, assim, o trabalho dela em Ribeirão. E na hora eu falei, topo. Jura! Foi muito rápido. Ela falou, ó, então você tem que conhecer a minha cidade. Eu conhecia de passagem, né? Mas tem que conhecer a cidade onde eu trabalho, não sei o quê. E aí eu falei, beleza. Aí eu vim, conheci onde ela atendia, tudo mais. E eu falei pra ela do que eu gostaria de fazer. Por exemplo, eu queria fazer uma pós-graduação. Ela já estava fazendo, né? Então, a minha intenção era fazer alguma coisa a mais, né? Do que só a residência. E ela falou, não, tudo bem. Eu te apresento ao professor da USP, né? E eu falei, ó, eu preciso ter um convênio também pra atender. Ah, também a gente consegue convênio pra você. Aí, pronto. Gente, a vida é muito louca. Eu vim pra cá, aí eu ficava três vezes semana aqui, três vezes semana lá. E nessa época você veio clinicar com consultório médico. Consultório médico. Mas, assim, mais nessa área de retina mesmo, né? Então, eu não atendia a parte de geral, né? Eu fazia essa parte de retina. Porque era a demanda que ela tinha e eu tava... E todo esse trabalho é um trabalho de consultório. Sim. E aí a gente operava numa clínica aqui em Ribeirão. Que é uma clínica de sujão plástico. E lá tinha apartamentos pra internar. E essa cirurgia precisava, na época, ficar internados. E eu vinha, a gente operava junto. Eu atendia esses pacientes e depois voltava pra São Paulo. Então, eu tinha que fazer uma transição. Não dava pra encarar, assim, em Ribeirão. Ah, de uma vez só. Porque eu não ganhava pra... Entendi. Eu tinha minhas coisas em São Paulo, que é o que me sustentava, né? Então, por um tempo, o que eu ganhava em São Paulo era pra meio que me sustentar a Ribeirão, né? Entendi. Não ganhava tanto, assim, em Ribeirão. E como é que nasceu o hospital oftalmológico? De novo, saiu assim. Ah, aqui em Ribeirão não tô vendo nenhuma clínica especializada, hospital especializada, que assim, tem consulta, cirurgia, tem a tudo. Falei, eu acho que... E São Paulo já tinha, né? Falei, acho que seria uma boa eu ter um lugar onde fizesse tudo. Consultas, exames, cirurgias. Foi aí que eu fiquei planejando ter o hospital oftalmológico. Quando ninguém tinha. É, porque, gente, o hospital oftalmológico, ele é uma referência, né? Ele é uma referência em Ribeirão Preto. Ao mesmo tempo que existe um corpo clínico, uma equipe de todos, né? Porque a gente vê que lá no HO, desde os médicos até os técnicos, os atendentes... Gente, é todo mundo. Você tem uma equipe ali, numa excelência, que é uma coisa impressionante, assim. E o hospital, você entra nele, a sensação que você tem é que se inaugurou semana passada, né? É, isso é verdade. Gente, é um negócio impressionante. O dia que eu entrei pela primeira vez, eu falei, uai, gente, mas o hospital acabou de abrir. Porque a sensação que eu tinha, sabe aquela coisa de coisa novinha? Não, já tem X anos, gente. Uma sensação de recém-inaugurado. Inclusive, ele vai atingir a maioridade em maio. Vai fazer 18 anos. Olha isso, gente. Ele foi inaugurado em maio de 2005. Você jura? Agora eu vou te dizer, quem entra no hospital oftalmológico Ribeirão Preto, não imagina que ele tem 18 anos. Pelo estado do prédio, os equipamentos, as caras, tudo, parece que inaugurou ontem. É um cuidado. Isso aí é Newton. Você sabe que esse final de semana do feriado, eu tava lá, né? Sabe o que eu tava fazendo? Eu tava trocando as essências dos difusores de aroma. Inclusive, essa questão de aroma foi uma sacada, assim, que eu falei assim, bom, o que eu podia fazer a mais do que eu já tenho? Falei assim, cheiro. Cheiro bom. O cheiro bom, o cheiro olfativo, né? De um aroma legal, marca o teu cérebro. Então, eu fui até Goiânia, fui numa fábrica de aromas. Você jura? Fui, fui até lá, falei com a química, falei, olha... Você tem esse olhar, esse cuidado pra tudo? Porque o HO, ele tem todos os certificados, né? Tem, tem. Todos, assim, eu digo... Bom, pelo menos o principal, hoje, o nosso certificado, que é o certificado de acreditação, que é o certificado mais... um dos mais importantes que tem na área hospitalar, que é a ONA, né? Então, nós somos certificados, e pra ter o certificado, você tem que ter uma série de requisitos, né? Pra atingir e você ter esse selo de qualidade. Então, quando eu fui falar com a farmacêutica... A farmacêutica, não, a química, eu falei... Como que eu posso fazer isso dentro dos meus ambientes, né? Aí, ela mostrou... Ela tinha várias fragrâncias, né? Ela falou, ó... Este aqui é do Einstein. Nós fabricamos com o Einstein. É exclusivo com o Einstein, mas como nós somos fabricantes, nós podemos vender. Mas só nós podemos vender, né? E eu tava em busca de algo, né? Assim, que me agradasse. Quando eu senti aquele aroma, eu falei... É este mesmo, sabe? Que legal! Bacana, aí eu comprei os difusores automáticos, ficam todos os ambientes principais, e automaticamente ele vai, de minutos em minutos, ele vai soltando esse aroma automático. Que bacana! E este final de semana era a época de troca desse aromatizador. Mas como era feriado, a pessoa que cuida disso tava de folga. Quem fez? Fui eu mesmo. Eu desmontei todos eles, os oito aromatizadores, e fui enchendo os recipientes com esse aroma. Mas eu acho que é isso que é o legal, assim, né? Você tem uma relação ali, e eu acho que é isso que falta também. Você não olha e fala assim, não, mas eu sou o diretor, eu sou o proprietário, eu sou o dono do H.O. Não existe isso, né? Não, não tem. Quando eu vou pra lá e eu fico olhando, eu falo assim, o que pode agradar, não é nem o paciente, é o cliente, né? Ele é o cliente. O que eu posso fazer com que ele se sinta bem? Então, a gente vai, enfim, tendo ideias, sabe? E eu acho que isso, esse olhar, isso aí faz toda a diferença. Agora, essa atitude que na hora que você fala, não, eu vou lá, eu troco, eu faço. Essa é a verdadeira essência do Newton, que foi o cara que foi tirar a pressão, essa essência de arregaçar a manga e falar, eu vou atrás, eu luto, eu batalho, eu não preciso esperar. Que é, eu acho que é a grande mensagem que é pra ser passada, né? A gente tem que correr atrás das coisas. Por exemplo, tem gente que gosta lustrar o carro, inserir o carro no final de semana, eu vou lá inserir o meu microscópio. Mas é gosto, é. É o amor que você tem naquilo que você faz, e isso é importante, né? Isso é fundamental. Você, lá atrás, né? Hoje, você tem um hospital oftalmológico, quer dizer, uma coisa renomada, de piso. Você imaginava isso? Você imaginava que ia acontecer isso na sua vida? Nunca, nunca. Eu sempre quis ter, assim, algo que eu pudesse estar me sentindo bem, certo? Trabalhar num lugar legal, né? Se isso seria um consultório, que é o que começou, depois foi pra uma clínica, e depois evoluiu pra um hospital, quer dizer, é aquela busca do que você pode fazer pra estar melhor, né? Tanto é que nós começamos com apenas quatro oftalmologistas, na época, uma estrutura enorme. Você viu lá, nosso espaço é grande. Lá, você começou lá, então, com quatro pessoas? Quatro pessoas apenas, e aí, eu tive, assim, propostas de ter outros especialistas, tipo, assim, um gastro, um cardiologista, um dermatologista, né? Mas eu falei, não, eu não quero tirar a essência do hospital oftalmológico, né? Senão, ia virar uma policlínica. Sim. Eu falei assim, não, eu vou aguentar, né? Eu vou assumir os custos que tem na estrutura grande, mas com o tempo eu sei que vai ter mais profissionais. E profissionais bons, né? Porque não é quantidade que a gente fica buscando, a gente busca qualidade, né? É isso mesmo. Então, por exemplo, ali, a maioria tem pós-gradação, são pessoas ligadas à faculdade, são pessoas que têm experiência, porque eu tenho certeza que eles vão oferecer uma boa qualidade de serviço, eles têm conhecimento, né? É, eu acho que esse é o principal foco, né? Você focou. Eu foquei em qualidade, em tudo. E não é só em médicos, não é só em estrutura, os próprios funcionários. E quando você foi pra lá, que vocês eram em quatro médicos, você já tinha na cabeça em ter um hospital? Não tinha. Não? Não. Nós começamos em quatro e a coisa foi indo, né? Mas na hora que eu realmente falei assim, bom, eu vou comprar um terreno, eu vou construir, nenhum dos outros três quiseram entrar. Não? Não. Foi até oferecido essa possibilidade. Você ofereceu essa possibilidade? Quando, assim, aí eu tava procurando terreno, aí quando eu achei o terreno que hoje é o HO, e é lá perto do Ribeirão Shopping, eles falaram assim, imagina, não vai ninguém ali, é só mato. E realmente, era um lugar com pouco movimento. Você jura? Falou, Deus me livre desse lugar. Quando eu tava em construção, na avenida, passava cavalo, passava cavalo ali, porque tinha terrenos, um monte. Gente, doutor Nilton, que coisa louca. Pensa? E esses três médicos não quiseram, falaram, não, nós não queremos. Não, a gente não acredita que vai, assim, que vai vingar. Olha isso. Que coisa, hein? Pois é. Essas histórias, nossa, meu Deus. Hoje eles nem imaginam o quanto que vale a empresa, né? É, a gente, olha o tamanho da empresa que virou, né? Hoje a empresa tem um valor, né? Lógico. É um hospital, é o HO, é o hospital oftalmológico. Ali, independente do rendimento que existe, de médico, de clínica, etc. Enfim, né? A renda que aquilo gera, aquilo é uma empresa, é um hospital de peso, respeitado com selos de certificação. E virou, além de tudo isso, o imóvel em si é uma avenida super bacana, uma avenida linda, badalada. Bem valorizada. Bem valorizada. E você vê, quando eu comprei esse terreno, o corretor, foi o corretor que vendeu o meu primeiro apartamento que eu comprei aqui, financiado, né? Ele falou assim, olha, vai liberar uma avenida para comércio. Atualmente é um bairro residencial. Falei, bacana. A hora que você tiver aprovação da prefeitura em mãos, você me mostra que a gente faz negócio. Coisa de menos de um ano, eu falei, ó, tá aqui, ó, prefeitura. Liberou a Adolfo Bianco Molina como rua de comércio. Falei, bacana, então vamos fazer negócio, né? E aí você comprou o terreno. E aí eu comprei um terreno. Aí, quando foi fazer o planejamento, né, o projeto arquitetônico, pela lei você não podia ter, assim, muitos pavimentos de andares. Tinha um limite de altura. Aí eu falei assim, bom, se tem um limite de altura, vai ficar pequeno pelo que eu quero, então eu vou comprar o terreno do lado. Só que eu não tinha dinheiro. Ué, gastei o dinheiro para comprar um terreno, tinha que construir. Aí eu demorei dois anos para comprar o terreno do lado antes de começar a construção. Olha. O proprietário do terreno do lado só soube quem era eu no dia da assinatura, porque senão, obviamente, ele ia criar um valor maior, né? É, na hora que ele disse que era o vizinho, né? Exatamente. Então, com os dois terrenos, falei, agora posso construir, porque se um dia eu tiver que ampliar, eu tenho um terreno para aumentar o tamanho. Então, hoje, eu posso dobrar a capacidade dele, né? E ficou maravilhoso. E, na verdade, parece que você construiu ontem, porque é um lugar extremamente cuidado. A gente vê que, em todos os sentidos, né? Mas, na verdade, você vê os cuidados como um todo, né? Na hora que você vê o cuidado que existe ali no HO, na copinha, é porque existe em todo lugar. Porque tem gente, às vezes, que cuida, não, vamos cuidar da linha de frente. Não, cuida do centro cirúrgico, cuida do consultório e o resto, tchau. E ali no HO não existe isso, você pode virar do avesso, chacoalhar, que é tudo impecável. Porque, assim, eu mesmo dou um exemplo que eu não sou melhor que ninguém, eu apenas tenho uma função diferente dos outros. Então, às vezes, eu estou fazendo uma cirurgia, o paciente ali, o anestesia foi pegar a veia dele, né? Funcionou e, sem querer, caiu umas gotinhas de sangue no chão. Terminou assim, eu não tenho dúvida, eu vou lá no depósito de limpeza, pego um pano e eu passo o pano. Tá certo. E aí eles veem eu passando o pano e falam assim, bom, se o dono do hospital passa o pano aqui no chão, por que eu não posso também? É isso mesmo. Então, assim, não tem aquela pessoa que fala assim, você é mais importante porque você faz isso ou aquilo. Então, são todos importantes, tanto é que nós nos consideramos como família. A questão é família. Toda família tem seus perrengues, lógico, né? Mas é uma união que extrapola a questão do que você é, do que você faz, mas sim do que nós somos e aonde a gente quer chegar. Que legal. E existe isso lá dentro. Existe. 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 É uma história, você pode se emocionar, porque é uma história linda, é uma história de sucesso e de luta, de muita luta. E tudo que é lutado, tudo que é suado, tudo que é conquistado, tem um valor diferente. E você conseguiu. Com muito, muito, muito caráter, com muita dignidade, você tem um tratamento ali dentro do HO, com todos de forma igual, que é lindo. Isso é bonito, isso é bacana, isso é um modelo. Deveria ser uma coisa natural que todo mundo tivesse. Seria o mundo ideal, mas o mundo que a gente tem não é isso. A palavra que a gente sempre coloca em primeiro lugar chama-se acolhimento. É. É uma... E lá existe isso. A gente nota dentro da equipe, dentro das meninas que trabalham ali na recepção, dos médicos, enfim, como você mesmo disse, toda a equipe lá dentro tem esse sentimento. Tem. Eles têm esse sentimento de acolhimento, de família, a preocupação que você tem com todo mundo. Eu acho que esse é mais um dos segredos, digamos assim, eu estou usando o termo segredo, não sei se é esse termo, se essa é a melhor palavra. É o segredo. Mas é o componente, em vez de segredo, vamos falar, é o componente do sucesso do HO. Não sei se você já chegou a visitar, mas tem salão de beleza lá, né? Então, para a equipe. Para a equipe. É, porque daqui a pouco, se a gente falava, vamos lá. Não, a atenção não é grandinha, mas elas se distraem, elas gostam, tem gente que faz unha, cabelo ali. Você jura? Isso é muito legal, isso é amor, é dedicação. Tem uma área verde onde elas têm lá puffs com jardim para ficar lá ao tempo ali, tomando sol. Jura? Porque isso energiza, né? É. E tudo isso são coisas que você que concebeu, são coisas que você quis trazer. Uma vez eu fui lá no fundo, tinha um jardim mal cuidado, eu falei, nossa, aqui acho que daria um bom, legal, um espaço legal para você relaxar. Chamei um jardineiro e falei, ó, me faz um projeto aqui que eu quero uma coisa para os meus funcionários ficarem descansando. Aí, fez toda uma reforma ali, eu comprei bancos, cadeiras, puffs, ficou bem legal. É, isso é amor. A palavra é essa, isso é amor pelo seu trabalho, pelas pessoas, é respeito, né? É respeito pelo outro. Se você tivesse que deixar uma mensagem, baseada nessa história, que é uma história linda, uma história bonita e é uma história importante para quem ouve, no sentido de que o doutor Newton, não nasceu o doutor Newton, o diretor do HOA. Ele teve todo um percurso, uma história. Qual é a mensagem que você acha, que você carrega dentro de você e que é a mais importante e significativa? Olha, Lelinha, eu acho que, assim, o que é a felicidade, né? Porque a felicidade é um estado de espírito, correto? E eu aprendi que, para mim, ser feliz, eu tenho que, assim, fazer algo de bom para as pessoas. Porque, em troca, eu me sinto feliz, assim, se você conseguir fazer coisas boas para as pessoas, você recebe de volta, de alguma forma. Verdade. Entendeu? Então, eu acho, assim, que, como você falou, o mundo seria melhor se as pessoas fossem melhores. E é verdade, né? Então, assim, eu gosto de cuidar das pessoas como médico, mas eu gosto de cuidar das pessoas pelas pessoas. Entendeu? Que legal, né? E isso te faz uma pessoa melhor. E você faz isso. Viu? Saiba que você é essa pessoa. E o sucesso é uma consequência. Quer dizer, eu não estou fazendo isso para ter sucesso. Sucesso é consequência, né? Ou seja, você colhe aquilo que você planta. É. É isso mesmo. E o dinheiro, o sucesso, nunca foi em primeiro lugar. Nunca foi. Ele se tornou uma consequência de tudo que você plantou. Porque eu faço e procuro mostrar para as pessoas, né, que independente do que você faz, se você fizer bem, né, você vai chegar onde você gostaria de chegar, sim, num estado de espírito que você seja uma pessoa realizada, uma pessoa feliz. Então, você não precisa ter dinheiro para ser feliz. É verdade. Não precisa ter sucesso para ser feliz. A felicidade é uma coisa muito, assim, que às vezes você procura, mas está ali na tua frente. É questão de você pegar essa felicidade para você. Você não precisa fazer muita coisa para ser feliz. É isso mesmo. Tem que saber enxergar. Tem que saber enxergar. E são tantas pessoas no mundo que são infelizes, né? É. Olha que bacana. Fica a mensagem. A gente, eu acho que ficou um fechamento maravilhoso aqui para essa conversa. Porque olha só o que você disse. A felicidade está aí. A gente precisa saber enxergar. Enxergar. Enxergar tem tudo a ver com o seu trabalho, com a sua profissão, com o seu negócio. É o hospital oftalmológico. É tanto aqui nosso slogan, não é o quê? Nosso olhar faz a diferença. É isso aí. E ele faz. É o jeito que você olha. É o jeito que você olha. Maravilhoso. Obrigada de coração pela tua presença. Foi um bate-papo maravilhoso. Foi ótimo. Até me emocionou mesmo. Mas você tem todas as razões. É uma história linda. É uma história digna de ser ouvida, de ser contada, de ser celebrada, doutor Newton. Obrigado. Parabéns pelo trabalho maravilhoso. E que você continue mudando o olhar das pessoas. Porque esse olhar muda e faz a diferença. Obrigado, Belícia. Delícia. Delícia. Delícia estar com você. Obrigada de coração. Obrigado, Elinha. É isso aí. Nossa, meu Deus. Que história, hein? Que momento bacana. E é isso que faz a diferença, gente. É a gente saber olhar para aquilo que realmente vale a pena. É sonhar. É correr atrás. E as conquistas acontecem. 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 O que é isso?